O Alzheimer é uma doença degenerativa e sem cura. Diversos especialistas apontam que a condição se tornou endêmica nos tempos modernos. Mas nem sempre foi assim ao que sugerem textos médicos gregos e romanos, datados de aproximadamente 2.500 anos atrás. De acordo com os pesquisadores responsáveis pela análise dos documentos, esses documentos bem antigos, como dissemos, existem evidências de que o Alzheimer era bastante raro antigamente, por isso eles acreditam que o ambiente e o estilo de vida modernos são responsáveis pelo aumento de casos de demência ao decorrer dos séculos. Além disso, claro, a expectativa de vida é muito maior hoje, o que também pode explicar a maior incidência de doenças degenerativas atualmente. Esse é o tema da coluna Olhar do Amanhã. Solta a vinheta. Então vamos colocar aqui o doutor Álvaro Machado Dias, que já está com a gente. Deixa eu colocá-lo aqui na tela. Doutor Álvaro Machado Dias, que é colunista do Olhar Digital News, neurocientista e futurista. Seja muito bem-vindo. Como é que foi de carnaval? Olá, Bruno. Muito bem, cara. E você? Também, ó. Deu para descansar. Não deu para ter muita folia não, mas deu para descansar. O mais importante. E agora, bom, esse assunto é uma pesquisa recente e que traz esse ponto, esse possível novo elemento para as discussões sobre o Alzheimer. Mas antes, eu queria trazer aqui uma questão um pouco mais introdutória, mais geral, até porque nem todo o nosso público está habituado com esse noticiário médico. O que sabemos exatamente sobre o Alzheimer hoje, doutor Álvaro? Essa doença tem por trás fatores genéticos e hábitos que tivemos ao longo da nossa vida? Então, a doença de Alzheimer é um tipo de demência. As demências são caracterizadas por declínio cognitivo e um aspecto central desse declínio é a memória. No caso do Alzheimer, a gente sabe que a memória começa a ser afetada, mas a situação, como é uma doença progressiva, ela vai se tornando sistêmica e vai englobando a vida como um todo. A memória em si é muita coisa. Memória quer dizer muita coisa. Então, por exemplo, a gente tem a memória de longo prazo, a gente tem a capacidade de memorizar coisas de maneira imediata, memória de curto prazo e assim por diante. Eu gosto de colocar bastante ênfase num aspecto que é a perda da capacidade de memorizar as coisas prospectivamente. O que quer dizer isso? Você vai no supermercado e aí você pensa, quando eu chegar lá, eu vou comprar abobrinha. Ou seja, é uma memória sobre o que você vai fazer no futuro. É a memória que faz com que você coloque o bule de chá no fogão e você pense, daqui a pouco eu tenho que... Você nem precisa pensar, mas você sabe que daqui a pouco você tem que ir lá e tirar esse bule de chá, senão evidentemente o negócio vai secar e pode até acontecer uma tragédia. Então é a memória do planejamento. Um dos aspectos fundamentais é a perda da memória de curto prazo e essa também que se volta ao futuro. E com isso a capacidade de planejar a vida, o que torna o paciente bastante dependente. A doença tem um componente genético, mas nem sempre. Então, ainda que existam, em particular, um genio específico, mas outros também, que aumentam o risco, não é verdade que há bem estabelecido na literatura aí uma determinação genética. Isso faz, enfim, o entendimento geral ser, e eu acredito que ele não vai mudar, também ser ligado à perspectiva de que fatores ambientais contam. Como que a gente entende esses fatores ambientais, que é a grande questão que esse estudo traz à tona? Enfim, eu acho que a gente pode falar sobre isso. Exatamente. A gente, prosseguindo assim, até dando sequência aos raciocínios que você desenvolveu nessa primeira pergunta, é essa ressalva que a gente já falou no começo, que é importante destacar que as pessoas vivem muito mais hoje do que viviam há séculos atrás, muito tempo dessa pesquisa, a data aí de documentos de 2.500 anos atrás. Mas até se a gente analisar décadas atrás, a expectativa de vida vai aumentando constantemente. Nossos avós, a gente já vive mais que os nossos avós, na média, enfim, e assim sucessivamente, assim como as novas gerações vão viver mais do que a gente quando a gente pegar a expectativa de vida. Então, primeiro, isso é um fator importante quando a gente analisa o avanço das doenças degenerativas. E já com uma segunda questão, indo ao ponto desse estudo, o que você acha que mudou em nossos hábitos que poderiam justificar, o que poderia justificar essa argumentação dos pesquisadores de que os nossos hábitos podem ter também a ver com esse avanço do Alzheimer e de outras doenças degenerativas? Eu li o paper, ele está no Journal of Alzheimer Disease e é muito interessante, recomendo. Então, assim, olhando, vendo o ponto de vista dos autores e a minha própria visão, eu diria o seguinte, primeiro fator, o mais importante de todos é que a longevidade aumentou. Então, é isso que você já falou, você foi muito direto, preciso nesse ponto. Conforme a gente tem um esticamento da vida, a gente naturalmente tem mais doenças ligadas à degeneração. No caso, à neurodegeneração. Isso é normal, até agora parece que é incontornável no todo. A gente pode mitigar, diminuir bastante a chance, mas tudo indica que esse esticamento, do ponto de vista epidemiológico, quando a gente olha os números grandes, ligados a mais doenças degenerativas em geral, inclusive as neurodegenerativas. Bom, afinal, segundo aspecto importante, existe uma relação, o corpo é um sistema, então, por exemplo, quando eventos cardiovasculares, inclusive, abrindo parênteses, uma demência muito comum é a demência vascular, aumentam as chances de doença de Alzheimer depois. Então, a alimentação, entupimento das artérias, essa parte ligada, enfim, vamos dizer assim, aos fluxos no nosso organismo, é muito importante. Então, a gente come comida com mais gorduras, enfim, que não fazem bem, a gente se exercita menos, tem uma vida menos ativa, esse é outro fator importante que está relacionado do ponto de vista molecular, são as coisas que andam juntas, então, uma vida mais sedentária e também com mais estresse crônico. O estresse crônico, em função de uma cadeia molecular que envolve o cortisol, ele acaba fazendo mal para o cérebro. Então, estas características de uma vida que é típica, não exatamente dos tempos modernos, isso que é importante a gente pensar, mas das cidades onde a pressão para trabalhar, para render e para fazer as coisas é muito grande. Doutor, a gente teve uma interrupção aqui do seu sinal, é só, você estava falando justamente, agora voltou, mas só para concluir o seu raciocínio, você estava falando que não é exatamente dos tempos modernos, mas principalmente das grandes cidades onde tem muita pressão por trabalho, enfim, então, tivemos essa pausa por aí, mas aí depois só para completar o seu raciocínio. Claro, eu peço desculpas para quem está nos assistindo, nem reparei. Então, a gente vive, assim, hoje em dia, em boa parte do mundo, no mundo industrial, um tipo de pressão que faz a gente adotar um tipo de estilo comportamental sedentário, com uma alimentação muito industrializada, e sob muito estresse, que, de maneira geral, faz mal para o cérebro. Ele gera o que os americanos chamam de insultos para o cérebro. É esse que é o ponto, tá? Então, ou seja, não é que com o tempo a gente, enfim, tem algo no ar, que tem no ar, tem a poluição, mas não existe nada de etéreo que faz com que algumas doenças se tornem mais comuns. Não, é o estilo de vida típico da gente nas sociedades industriais, que eu diria seria um estilo ocidental, não fosse o fato de hoje em dia ele ser um estilo global, que aumenta a chance desse tipo de doença, assim como aumenta as taxas de depressão, enfim, o estresse crônico, e uma série de outras doenças, diabetes e assim por diante. Acho que isso responde um pouco da minha próxima pergunta, que é, dá para falar em prevenção para o Alzheimer? Dá para falar em prevenção, sem a menor dúvida. A prevenção é sistêmica. Enfim, não viver essa vida... Por exemplo, dá para falar em prevenção. Prevenção, nesse caso, está muito ligada à qualidade de vida, mas um fator importante é a chamada reserva cognitiva. Esse é um conceito que tem um nome muito ruim, não tem nada de reserva, é um equívoco de conceito, mas é assim que é chamado. Reserva cognitiva significa a sua, vamos dizer assim, a fortaleza, muito entre aspas, simbólica, que você desenvolve conforme você usa mais o seu cérebro, sobretudo quando você usa sistemicamente. E aí o principal fator é a educação. Uma vida de educação continuada, em que você faz cursos, que você aprende coisas novas, que você eventualmente até muda de área, não importa, mas você está ali exercitando o seu cérebro. Ajuda a afastar o risco de todas as demências que o Alzheimer entra aqui, eu diria assim, principalmente. Então, é qualidade de vida, é se movimentar sem a menor dúvida, exercício, tudo aquilo que se fala muito por aí. Mas é principalmente o uso do cérebro. É fundamental a gente usar o cérebro, que é uma grande questão, porque hoje em dia está cada vez mais fácil você passar pela vida sem ter que se esforçar muito cognitivamente. Afinal de contas, as tecnologias nos trazem isso, como a gente discute aqui no programa sempre. Exatamente. E para encerrar, doutor, quais as principais diferenças do Alzheimer para outras doenças neurodegenerativas? Ela tem esse maior destaque, porque ela é mais agressiva ou porque está ficando mais comum? Por que o Alzheimer em si, às vezes, é até um sinônimo de doença? Quando a gente pensa em doença neurodegenerativa, muitas vezes já pensamos justamente no Alzheimer. É, então, muita gente pensa assim o que é um equívoco total. Então, por exemplo, a doença de Parkinson, que é outra doença neurodegenerativa, também está crescendo muito no mundo. há outras que estão em níveis relativamente estáveis, mas também são importantes. Então, esse é um equívoco total. Você tem um guarda-chuva de doenças neurodegenerativas. Agora, olhando nesse guarda-chuva, a fatia das demências, que são essas doenças caracterizadas pelo declínio cognitivo, em primeiro lugar, e declínios que são marcados primeiramente por falhas de memória e, secundariamente, de raciocínio. Então, olhando para esse pacote, o que acontece é que 60% a 70% dos casos são de doença de Alzheimer. Então, eu diria assim, esse é o negócio. É isso que marca e faz, leva essa associação que, conceitualmente, está errada. A gente tem um guarda-chuva grande, dentro a gente tem um recorte, que são as demências, e, dentro do recorte, a gente tem doença de Alzheimer e a segunda demência mais comum é vascular. Agora, de fato, o que marca muito é essa progressividade. E eu diria mais, o que marca é o senso da família, dos amigos e da própria pessoa de que ela está se desconectando com o tempo. Eu acho que é isso que, no final das contas, torna essa doença, uma doença, do ponto de vista da sociedade, tão marcante. Porque o senso de que a pessoa está indo embora em vida é um senso muito forte, é algo que impacta muito quem está vivendo ao redor da pessoa que tem a doença. Uma baita aula aqui com o doutor Álvaro Machado Dias, que é nosso colunista aqui no Olhar Digital News, neurocientista e futurista. Doutor, muito obrigado por essa conversa muito frutífera e nos vemos, então, na semana que vem, com certeza mais algum assunto de muito interesse público e com muita ciência sempre. Eu que agradeço muito, Bruno, o pessoal todo que nos acompanhou aqui. Quarta que vem a gente se vê. Até lá. Maravilha. Grande abraço, doutor. Valeu. Grande abraço. Então, maravilha. E dando sequência aqui, lembrando, o doutor Álvaro Machado Dias está sempre com a gente às quartas-feiras para repercutir aí assuntos que ganharam destaque na tecnologia e também na medicina. E aí E aí